Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Elton Pesca e Caiaque. Estamos aqui no lago de Itaipu, fazer uma pescaria com o meu amigo Márcio Kirsten, que agora está filmando, não pode dar um talão para vocês, piloteiro aí. Agradecer ao pessoal da pousada Grande Lago, dono do barco aí, estamos pescando com o barco deles. Aqui é Paraguai já? Paraguai. Paraguai, dá uma olhada aqui nessa estrutura, gurizada. Que coisa mais linda isso aqui. Quer conhecer lugar que nem esses aqui? Entra em contato com o Márcio aqui, vou deixar o contato dele, se ele permitir, no vídeo aí embaixo. E agenda a sua pescaria aí, venha conhecer o lado Paraguai aí do lago de Itaipu. E seja feliz, estamos atrás dos 50 up, vamos lá. Se Deus quiser, hoje ele sai. Valeu, até daqui a pouco. Veio traíra, desgraçado. Ainda bem que pegou bem na lateralzinha. Vamos pegar nosso alecate de contenção. Não vai abrir a boca para eu botar, pegar aquele de ferro ali. Cuida aí, cuida aí, cuida aí. Geralmente eu nem tiro as traíra para fora, gurizada. Mas eu vou tirar essa aqui, porque é a primeira do conjuntinho aqui. Então, vamos registrar o momento. Se ela quiser vir, porque ela não está querendo vir. Ó, querendo brigar na finaleira. Mas vai internar, trairinha. Prontinho. Prontinho. Para nós aqui. Aparecer no vídeo. Gurizada, então, estrellada aí o kitzinho. Vise Wire. Aqui, vai aparecer melhor. Com uma varinha Vise, 12 libras. Trairinha bonita aí. No lago de Itaipu aí. Beleza? Bora lá, então, gurizada. E foi para a vida, trairinha. Ui, ó. Só o riscão, cara. Obrigadozinho. Só deu para ver o risco. E é na isquinha ali, não adianta, né, cara? Eles não estão querendo isca grande. Continua sendo ela, brincadeira. Não acredito. Aí é monstro, hein? Você está doido. Hum, traíra. Não, estou com nada, é? É do traíra, ele. Ah, pensei que era um amostro. Ah, pensei que era um amostro. Só para ver, só para ver. Só para ver. Olha o tamanho que deu no meio, ali. Ai, meu Deus, me arrastou. Pegou. Não é, Elis? Pegou. É cardona. Cardona. Batizando a torpedinha turbo aí. No lago de Itaipu, gurizada. Vamos lá. Bela cara. Ben. Abalão. Tchau. 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 E aí e aqui Deus deu B.O. aqui na carentilha tá escutando E aí e aí e aí e aí e aí e aí aí batizada a isquinha da ele é da alienispas e aí e aí E aí E aí aí Aê aí E aí a Musa e aí Tem mais varas? Tem mais varas? Tem mais varas? Vem pra cima e... Pronto. Fechou. Onde é que é o viveiro? Ali no meio. Pronto. Pegou só no agarate e eu se bobeando com ele. Esse é um é o pretinho. Tira que ver se, Tira que uma caça ou se você quiser e... ...e ladra? Tira aqui? Tira aqui. Tira aqui, Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Ramona. Tira aqui, Está historiando ali de novo? Olha lá André que está historiando, olha. Olha aqui. Deixa a minha câmera, deixa eu ver se está ligada. Bora lá então, para a soltura dos mitelas. Oi, paveira. Aí, viu Marcio, não deu 50 up, mas já deu uma emoção. Só de 50 up. Não, não pode. Traíra. É o... Eu... Eroscou uma alga cara, daí eu parei de recolher, de bater trabalhar ela. Veio para a ilhinha fedida. Essa não vai para foto. Quero estragar em... Em a isca. Vamos lá. A garateria tem três isca, ela consegue se pisgar nas três. Sai daí. Está quase caindo. Ih... Foi para a vida. Para a vida. A garateria tem três isca. A garateria tem três isca. Veio para a garateria. A garateria tem três isca. E só recolhendo, que bonito, cara. Ferinho nele, olha o ferinho, trancado é bruto no ferinho. E fora da vida. Cara, é bonito. Até que enfim. Cara, pancada é bruta. Você tá doido, moço? Ali, bicho. Vem com o pai. Ih, foi palgueiro. Vem devagarzinho. Eu não tô com pressa. Você tá com pressa, peixe? Eu não tô com pressa. O peixe sozinho também. Oi? O peixe sozinho. Saiu no ferinho da MS. Tira uma foto pra nós aí. O Márcio ia pegar um grande e agora ia acabar com a graça do meu. Eu falei pra ele tirar uma foto de gente. Não, mas tira antes da recolher. Aí, ó. Bonito. Vou pegar o brilho do sol. No detalhe aí. Ferinho da MS, gurizada. Bora lá, então. Deixa eu fazer o vídeo. Vai lá. Começando. Oferecer esse tucunaré aqui pro nosso amigo da MS Iscas. E pra todo gurizada do grupo Elton, pesca e caiaque aí. Que tão sempre dando uma força aí. Beleza? Ih. Peixe bão, é? Peixe vivo. Opa. Opa. Aí, ó. Peixe. Chora. Lince. Que legal. Que legal. Que legal. É só gritar que até eu faço. E foi pra vida. Não adianta que quando o vento é pedir pra se incomodar. Não. Não. Será eu, senhor? É. Opa. Aleluia. O mini tucunarézinho, mas veio aí. Que bonita a cor deles, né, cara? Fica aí, ó, Benção. Olha, bem pintadinho. Seis quinheta. Vamos matar a cor. Ó. Meu, dá uns quarenta aí. Quarenta aí. Tá, segura. Segura. Aí, saiu. Tá no barco, meu. Gente, não se assuste. Quem tá acompanhando o vídeo. Nós vamos botar no viveiro pra ver se é cardume. Depois nós largamos. Vai ficar suave. E aí. Como era cardume. Mostrar pra vocês aqui. Brava noventa, tá? Não fui eu que peguei o pequenininho, tá? Foi o gamarço, eu peguei o grande. Mas na hora de soltar, ele me passou o pequenininho pra mim soltar. Tudo bem. Uh. São gêmulos. Aí. Peixinho, peixinho. Oi, oi. 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 Oi, pra vida. Oi. Abusou daí também. Abusou daí também. Abusou daí também, garotinho. Abusou. Abusou. Rapaz, mas tá gostoso demais que tá 12, 14 libras aqui, eu acho. Bixinhos aí tão fazendo uma força. Opa. Olha o outro de atrás Eu não vi cara, quando eu vi já era Eu também quero tirar a foto Sai daí bosta Ó Piazada, nós aqui gostamos de pegar de dois por vez De um só, o combinado é só de dois por vez Isso aí É, hoje deu quatro, cinco por vez E tem que trazer até na borda do barco Ele não vai tirar daquele lá Foi parredo Olha o Márcio vai Nossa Que caralho é louco Ah, eu esqueci que essa isca também pega Eu coloquei uma runga, porque eu vejo que tem um jeito Ahoy, forte Isso é um bichinho com força Ahai, foi arranca ele lá Ah, eu sabia Feliz Bonito Claro que acabou a cerveja E vem pra dentro E agora eu vou trocar Você carmou? Agora eu vou trocar a bateria da GoPro Olha, eu tô Olha, eu tô melhor Olha, eu tô ali Olha, eu tô ali, olha Olha que tá lindo Oi, oi, oi É, eu tô Vamos, eu tô Pesca, eu tô Ai, cara, eu tô Obrigada, vamos filmar o bichão Indo pra água de novo Ainda bem que eu tô Olha que coisa mais linda Ah, mas Vista as tricalhadas que nós pegamos Olha, cara, que coisa mais Não é bonitão, cara? É, do jeito que tá tricalhada Gurizada, inseramos por aqui a nossa pescaria Foi uma pescaria boa, não foi uma pescaria ruim Porém, já tivemos melhores, né, Marcio? Bem melhores Saiu bastante peixinho até, mas muito ralo Pelo tempo que foi dedicado pescando Ficamos o dia inteiro praticamente pescando aí Mas faz parte Ainda bem que saiu Beleza, gurizada? Obrigado por ter acompanhado até aqui Quero agradecer o patrocinador DJTM Facas Estar seguros E mandar um salve pro meu amigo Maicon da Magnésia Lures Valeu, gurizada Até a próxima